Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Usa massa, fichimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Esta dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pôs a me dizer Lá sempre a castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minha mão de carro Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me trotar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida De onde canção está perdida Dê-de outra vez De outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte De outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Oh, dente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shadow Pancakes in my face But I've come through And I mean to go on On, 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 on We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Of the world I've taken my boughs And my curtain calls You brought me fame And fortune And everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge Before the whole human race And I ain't gonna lose And I mean to go on On, 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 on We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Oh, we are the champions Ah, bro Aêêêêêêêêêêêê